Gênesis, capítulo 58, Abrão é enganado por Lúcifer, a caravana de Abrão chega a Canaã, mas eles têm uma surpresa desagradável, o faraó descobre que suas duas esposas estão grávidas. Abrão conversa com Manré, Skol e Aner, ele agradece a hospitalidade, Anzaete se declara para Agar, Abrão reclama da ideia de Sarai em ter filho com outra esposa. Deus diz ter encontrado em Abrão o que procurava, Agar é surpreendida por quem? Lúcifer descobre que Deus fará Abrão pai de uma grande nação, Abrão fica aliviado ao ouvir o Senhor. Obrigada por sua visita, se inscreva em nosso canal, compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu gostei, deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela, até a próxima. Amém. 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 Amém.